Dois mil anos de história urbana. Olha, o castelo já se vê ali. Oh meninas, vá lá, não sejam assim, vá, e vá em direção ao castelo. Pois. No menos aqui não vem água. Não tem tudo não. Vai, que a vista lá de cima deve ser fabulosa. Um elevadorzinho, né? Não, não tem tudo. Grava a imi, atlanta-fimilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, pensavas que era só comer e beber? Vai. Vai. Queres que eu te vá empurrar? Vai. Bora. Vai. 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 anti- testimonial de Estás em Castelo Branco. Hoje é incapaz de ir dai. Se inscreva. Se inscreva. O descanso das guerreiras. 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 Bora, bons dias. Então, dá, é sempre para descer. É, bora. 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 Vocês vão assim. Bora, vamos lá. Bora, meninas, vai. Não, não, não. Não, não. Agora descemos aqui, já estamos ali ao pé da carvagem. Bora. Vocês não estão a ver onde é que estamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Chegamos a casa Hoje estamos aqui num belo dia de sol A Catarina faz 20 aninhos Muitos parabéns Muitos parabéns